Seus maniados, como é que vocês estão? Quem é que está aqui comigo? A verdadeira Cádia. Hoje vai ser um vídeo de mostrar como é que ela ficou da pintura antes sequer de eu mexer em alguma coisa porque infelizmente eu quero fazer um polimento como deve ser à Maischum um polimento à Milton e queremos mostrar como é que ela está o que é que eu vou fazer porque até é uma dica boa para vocês vou-vos mostrar como ela saiu da pintura como foi entregue e o que é que já foi feito e o que é que eu vou fazer Começamos então aqui pela frente como vocês podem ver o para-choques cromado está no sítio com os cantos originais que dá um aspecto extremamente clean a Cádia quem me aplicou e quem me fez ela falta-lhe aqui ainda uma borracha mas isso tem que arranjar porque é relativamente caro mas quem me fez os esportes porque ele teve que ser nos esportes aliás aliás eu vou deixar agora umas fotos dos esportes que foram feitos foi a malta da MR Garage um forte abraço para vocês e obrigado pelo trabalho que tiveram vou deixar também nas inscrições o link da página da malta da MR Garage que é a malta 5 estrelas que me fez os apoios e então vou deixar agora umas fotos dos apoios que foram feitos a Cádia basicamente a Cádia encontra-se assim ela está toda suja mas ficou com um aspecto muito clínico mesmo ainda sem levar os meus toques ela está por reiraça falta-lhe aqui o que eu vou fazer hoje é aplicar-lhe as abas faltam-lhe as abas por exemplo eu vou-vos mostrar as abas que eu falo faltam-lhe estas abas que é as abas que eu tenho e que apliquei há muitos anos do Golfo 1 GTI originais e eu gosto de ver com com as abas é isso que eu vou fazer na parte da traseira faltam-lhe agora aqui as letras em cinzento vou-vos ao Volkswagen que eu tinha e vou voltá-las a pôr como vocês podem ver a Cádia está espetacular depois então vou tentar focar aqui no pingamento tem um pingamento top mas pronto mas basicamente é isto assim que que eu meter as mãos nisto aí sim vai ficar está aqui com um polimento feito por da pintura que eu não gosto de nada mas pronto não está mal de todo mas longe de estar perfeito eu pedi para não polirem mas os homens poliram na mesma para dar o acabamento deles mas isto vai ter que levar um polimento à melda acho que ficou com o aspecto brutal para choques brutal, brutal, brutal e então o que é que eu vou fazer vou fazer hoje e vou-vos dar aqui uma dica como vocês podem ver a minha traseira já está meia vou tentar focar aqui olha conseguem ver já está meia emborrachada mas aqui na parte do estrado já começa a faltar bocados então o que é que eu vou fazer a malta comprei aqueles plásticos grandes vocês conseguem comprar por exemplo no Leroy ou até mesmo numa loja de chineses estes plásticos para tapar coisas no que torna de pintura e isso conseguem perceber isto pronto isto para que para eu tapar a carrinha e deixou só a caixa aberta para eu poder pintar comprei uma pistola própria para este tipo de tinta que chama-se vocês podem encontrar em qualquer casa que venda tintas é uma pistola é super barata tem um bico próprio e é de encaixe direto que é mesmo para injetar este tipo de tinta bem assim em latas vou-vos mostrar uma lata nova vou-vos mostrar então aqui qual é o que eu vou utilizar certo? e depois vocês verem o aspecto final isto isto não tem nada de saber isto tem aperto direto aqui por isso mesmo é que eu digo que esta pistola é propa para isto e é só dar com o compressor certo? vou agora fazer o serviço e depois vou-vos mostrar então o resultado final certo malta? até já e bota calor nisto tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.